Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal e sejam bem-vindos de volta ao Ana Todo Dia Vídeos de todos os dias no mês de junho aqui no canal Aqui nesse canal você encontra tudo o que você precisa para crescer no Instagram, ganhar muitos seguidores E trabalhar como influenciador digital de verdade Cara, é o surto coletivo quando o rio some, né? Tipo, dá um... Se você abrir esse vídeo é porque aconteceu contigo Ou porque você é muito esperta e quer ficar por dentro aí das coisas no Instagram Filha, eu te falo que graças a Deus comigo isso nunca aconteceu Mas já aconteceu com clientes meus que eu fiquei Gente, eu preciso postar o rio que eu faço Eu fiquei louca! Eu precisei pesquisar nos confins da terra, nos cantos mais tenebrosos da internet Pra poder achar resposta Se você ainda não assistiu os meus vídeos sobre rios Eu vou deixar ele aqui embaixo, linkado no bloco da descrição Pra você assistir porque eu já postei alguns vídeos aqui bem bons Isso ainda é você bombar no rios, viralizar no rios, ganhar seguidores no Instagram com rios Vai assistir depois desse vídeo, tá? Vamos lá, gente Por que o rio some, né? Do nada você tem, do nada você não tem Por que isso acontece? O rios é uma ferramenta tecnicamente nova no Instagram, né? Não faz muito tempo que o Instagram copiou o TikTok Logo ele está propício aí a bugs e falhas Eu não sei vocês, mas eu tenho uma teoria, tá? Eu acho que sempre que tem um bug novo no Instagram Vem seguido aí de alguma atualização nova no Instagram Tipo, no último bug que teve Teve o... O Senas, né? Que hoje em dia é o rios Aí depois bugou grande de novo Aí virou rios Assim, são atualizações bem grandes Que vem acontecendo seguidos de bugs Eu fico tipo, hum, será que tem coisa nova aí? Mas vamos descobrir como é que resolve esse B, ó Primeira coisa, filha Atualiza teu aplicativo, tá? Vai na tua loja de aplicativos aí do teu celular Se for iPhone na App Store Se for Android na Play Store Não sei E atualiza aí teu aplicativo do Instagram Porque às vezes teu aplicativo está desatualizado Tu nem sabe, tá? Então não vem querer culpar o Instagram A culpa é tua Mas tá tudo bem, não tem problema Acontece nas melhores famílias A gente esqueceu aí daquela atualizada básica Nos nossos aplicativos, tá? Então já confere aí se tá tudo ok Com o teu aplicativo do Instagram Segunda coisa Caso a primeira coisa não funcione É você desinstalar o Instagram do seu celular Tá? E instalar de novo É uma bosta, eu sei Tipo, eu não gosto de fazer isso Porque eu tenho um monte de conta no meu telefone Eu tenho medo de perder essas contas logadas Dos meus clientes Do meu G Bonita Enfim, tenho medo de perder Esquecer Eu sou a louca de esquecer as senhas Eu não gosto de fazer isso Mas eu fiz Não funcionou Mas eu vi em alguns casos aí da internet Que pode ser que não funcione Então se você atualizar o seu Instagram E mesmo assim o Heels não aparecer Tenta excluir o aplicativo do Instagram E instalar ele de novo Terceira coisa Caso as duas aí que eu falei não funcionam Vai na igreja Sacanagem Mas você pode pensar também Em atualizar o sistema operacional do teu telefone Tá? Vai lá nas configurações Vai no geral lá do seu celular Ver se tem alguma atualização pendente Dentro do seu celular Não é dentro do Instagram Dentro do seu celular Talvez também possa ter relação aí sim Com a questão do bug aí Dos Heels Então se tiver atualização pra fazer no seu celular Atualiza Se tá sem espaço, filha Apaga algumas coisas Apaga alguns aplicativos Atualiza o telefone Depois tu baixa de novo Mas se mesmo assim Nada disso funcionar Que foi o caso da minha cliente aí Que aconteceu Eu tenho algumas soluções aí Que você pode estar dando uns truques aí E não vai voltar Mas você consegue fazer o Heels Mesmo sem a função Heels Enfim, é o bug do bug Um pro meu telefone aqui Vou gravar minha tela Pra você entender Que eu estou falando Olhem Este aqui Esse perfil Maravilhoso De lindo É o perfil do meu Hoje é bonito Se você não segue Vai lá seguir Vista Para de ser boba Vai seguir Olha só quanta dica top tem Quanta dica boa tem Nesse Instagram Eu amo esse Instagram Aí tu vem aqui ó Conta Tá? Aí tu vai descer aqui embaixo Ó Mudar tipo de conta Vai ter a opção de você mudar Pra conta pessoal Ou pra conta empresarial Recomendo que você mude Pro conta empresarial Depois você volta Pro criador de conteúdo Caso seja esse Que você já está usando Que é o caso Meu G bonito Aqui no canal Já tem um vídeo Que eu te explico Mais ou menos a diferença Mais ou menos não Tá bem completo, tá? Que eu te explico a diferença Entre a conta pessoal A conta comercial E a conta criadora de conteúdo Esses três tipos de contas Do Instagram E eu te aconselho aí Te dou a ideia De qual é a melhor Você escolher A comercial A pessoal Ou a criadora de conteúdo Vai lá assistir esse vídeo Vou deixar aqui em cima Nos cards E no bloco da descrição também Outra coisa Que você pode estar fazendo Pra conseguir postar o Reels Aí no teu perfil Tipo assim Você pode vir aqui No feed do Reels Porque mesmo se não tiver Reels Vai ter o feed do Reels Aí pra você olhar E aí se você clicar Aqui no áudio Aqui embaixo Embaixo tá Usar o áudio Aí se você clica Você consegue Abrir a câmera do Reels aí E fazer o seu Reels Postar o seu Reels Mesmo que você não tenha A função aí No teu perfil Tá? Se mesmo assim não der certo Você pode tentar ver Se no seu Instagram Aparece Essa camerazinha aqui Porque essa camerazinha aqui Também te dá abertura Pra você postar Reels Sem você precisar Fazer naquele método Tradicional De você ir até o seu perfil E postar um Reels Por ali, entendeu? Essas são as soluções Que eu tenho pra você hoje Tá? Me conta aí nos comentários Do vídeo Se funcionou Porque se não tiver funcionado Eu posso tentar te ajudar De alguma outra forma Você pode me chamar lá na DM Do Instagram também Acho que ela responde mais rápido Pra eu te ajudar aí Nessa função de você conseguir Recuperar o Reels Do seu Instagram Mas Essas foram as funções Que eu conheço Com a minha cliente Que eu tô fazendo O conteúdo pra ela Deu certo Essa parada de Ir lá no feed do Reels Clicar em cima Na camerazinha E abrir a foto Dá certo Dessa forma pra ela No caso Mas gente Assim Passou uns 3 dias E o Reels dela Voltou pro perfil dela Então Se nenhuma dessas funções Funcionaram pra você Aguenta o coração Acalma o core aí Porque vai voltar É um bug Bugs vão sempre acontecer Dentro do Instagram Dentro de qualquer outro aplicativo Isso é normal Basta a gente ter paciência E esperar Esse vídeo foi útil pra você Não esquece de compartilhar Com seus amigos De se inscrever aqui no meu canal E de deixar o like pra mim Por favor Porque isso me ajuda muito Na divulgação do vídeo Até os próximos vídeos Tchau Tchau